O conteúdo deles não é ruim, é gente, eu vi um conteúdo do hoje maravilhoso, coloquei 30 prévios na minha vagina O cara é burro, hein, é incurável, a burrice dele é incurável, esse maluco não tem mais conserto Que que é isso, não, caralho, o cara tá sendo gravado enquanto assiste o bagulho e não entende o que tá assistindo Meu Deus, não consegue fazer um react, tio Incurável Todos os promotores maravilhosos, hein O Diego acabou de criticar, tá no meio do cara, e tá falando justamente sobre o conteúdo do vídeo, tirando a turbinê como é o que pode, mano Querido conteúdo, meu amor de Deus, quem não te conhece, foi lá isso, foi a culpa que pariu, hein Ó, nasceu aqui, ó, nasceu aqui, ó, branquinho, bonitinho, playbolezinho, nasceu caviluno, very easy E conseguiu ser um incompetente, em tudo, e tem caralho, esse turno é o novo normal Muito bom, nossa muito bem, meu amor de Deus, tô northwest screen, né Por favor, deixa eu ver um